Música Dia Mundial do Rock'n'Roll, camisetas da 107 FM Uma banda de rock que você curte Uma banda de rock é Feral Jam, eu curto Iron Maiden, The Doge Uma banda de rock é Feral Jam, eu curto Iron Maiden, The Doge Uma banda de rock é Feral Jam, eu curto Iron Maiden, The Doge Uma banda de rock é Feral Jam, eu curto Iron Maiden, The Doge Feral Jam, eu curto Iron Maiden, The Doge Quem é esse tal de rock'n'Roll? Quem? Não sei, vai aparecer aí Isso é uma pergunta difícil, velho Ninguém sabe quem que é Ah, é? Sou eu, né, cara? Yeah Você viu aquilo ali? Rock'n'Roll é você botar pra acontecer Agora sim Uma banda que tem apenas 2 anos de idade Mas tá fazendo o maior barulho aqui em Minas Gerais A galera do Skipjack E o rock mineiro, como anda? Rock mineiro vai bem É... O Corteirão tá cheio, cara A cidade precisa de rock'n'Roll O mineiro tem que levantar a cabeça, não tem que ficar achando que outros estados estão na frente, não As revelações Hoje todas as bandas estão provando Tá aí o Skunk, o Vinaliza, o Pato Fu, o Waltz Sides, o Skipjack Uma série de bandas que estão aparecendo bem E é só alguém tomar uma iniciativa, velho Divulgar, falar um pouquinho de rock'n'Roll e dar isso que tá dando, velho Nós não ganha dinheiro não, mas a gente se adverte Então vamos lá Eu quero muito agito No Dia Mundial do Rock Eles... Pato Fu! Só bateria, por quê? Não ganha dinheiro não, mas a gente sempre良,ن mais oi Não ganha dinheiro não, que nem